A empresa americana de biotecnologia Novavax anunciou nesta segunda-feira que iniciou testes clínicos em adolescentes nos Estados Unidos de sua vacina contra a covid-19. Em um comunicado, a empresa afirmou que os ensaios vão contar com aproximadamente 3 mil adolescentes de 12 a 17 anos em mais de 75 locais no país. Dois terços dos participantes receberão a vacina e um terço um placebo administrados em duas doses com 21 dias de intervalo. Em segundo lugar, seis meses depois, aqueles que receberam o placebo serão imunizados com a vacina e vice-versa, de modo que todos os participantes recebam o antiviral. A aplicação desta vacina ainda não está autorizada em país algum, nem mesmo em adultos. A Novavax anunciou que deseja apresentar um pedido de autorização de emergência no Reino Unido e nos Estados Unidos no segundo trimestre de 2021. Em março, a empresa disse que sua vacina tinha 89,7% de eficácia contra as formas sintomáticas da doença. Outros laboratórios também estão fazendo testes clínicos de suas vacinas anti-covid em adolescentes, como a Moderna, a Johnson & Johnson e a aliança Pfizer-BioNTech. Outros laboratórios também estão fazendo testes clínicos de sua vacina. Outros laboratórios também estão fazendo testes clínicos de sua vacina.